Música Por emprego carro, japonóveis, ruas e avenidas Milhões de vizinhas tocando sensação Ela vem chegando de branco, meia pura, linda e muito tímida Com o açúcar morrendo, o setor morrendo, eu vou abraçar E a gente no meio da rua, no mundo do meio da chuva Ah, gira, que maravilha, ah, gira, que maravilha Música 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 Lá fora está chovendo, mas assim mesmo eu vou Correndo só pra ver o meu amor Ela vem trinta de branco, toda molhada e despenteada Que maravilha, que coisa linda que é o meu amor Por emprego carro, japonóveis, ruas e avenidas Milhões de vizinhas tocando sensação Ela vem trinta de branco, meia pura, linda e muito tímida Com a chuva, com a chuva molhando, eu vou abraçar E a gente no meio da rua, no mundo do meio da chuva Ah, gira, que maravilha Ah, gira, que maravilha Ah, gira, que maravilha A ti là Ah, gira Ah, gira, que maravilha Ah, gira Ah, gira, que maravilha Obrigado.